Andar está cedo aqui no Parque da Cidade, o pessoal só chega lá para 3 horas, andação em 15, está em Camarati, meia 9, talvez o mais novo e perfeito do Brasil, aqui o Alpala de Reinaldo, o SM de Van, e o Cadete que é de Rodolfo, novo integrante do Vectar. Já estamos aqui presentes. Obrigado.